Em 8 de outubro de 1905, na pequena cidade de Analandia, em São Paulo, nasceria um homem que, 26 anos depois, seria ordenado a sacerdote. E com seu trabalho, amor e fé, iria mudar para sempre a vida de milhares de pessoas. Conego Siríaco Scaranello E foi em 17 de janeiro de 1937 que o Conego Siríaco chegou em Montemor. Através de entrevistas de pessoas que conviveram com o padre, vamos conhecer um pouco de sua história, sua vida, seus sonhos e conquistas. Música Legenda Adriana Zanotto